Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V online, trazendo aí galera, informações quentíssimas, coisas novas, eu tô muito empolgado, eu tô muito animado de trazer essa informação pra vocês galera, logo pela manhã cedinho, já tivemos coisa nova aí hoje, quinta-feira, sempre tem aquela pequena atualização, coisa pequena, mas assim, fora atualização que teve de bônus, de desconto de carros, enfim, muita coisa bacana, dá pra vocês conferir aí, tá certo? Eu vou deixar um relatório ali das promoções, tudo que teve, mas galera, o foco desse vídeo aqui é o quê? Eu vou falar pra vocês sobre surpreendentemente pistas que seria a nova DLC maior de todos os tempos, que a própria Rockstar já comentou um tempo atrás no Twitter dela, que seria a maior de todos os tempos dentro do GTA V online hoje, tá bom? E aí galera, ela soltou, tá bom? É... essa pista aqui, que seria o quê? Primeira coisa que ela fez foi que começou semana passada, ela colocou uma obra no cassino, na onde a gente, né, eventualmente a gente pensaria no quê? Vai ampliar o cassino? Vai ter novos golpes? Então assim, ela deixa sempre como ela sempre faz, sempre misteriosa com o que ela vai trazer de novo dentro de GTA. Eu acho isso muito bacana e a gente fica com aquele ar de quê? Vamos pesquisar, vamos procurar, vamos ver o que tá acontecendo. Isso foi quinta-feira e hoje, na próxima semana que é hoje, né, ela fez isso daqui galera, ela botou aqui, né, na verdade, do nada apareceu um corpo em Los Santos, tá bom? Vou colocar aqui pra vocês aqui na câmera, beleza, do celular, apareceu um corpo com uma maleta na praia, tá bom galera? Ó, tem um corpo aqui, tá bom? Ó, vou vir mais pra cá pra mostrar pra vocês, eu consegui achar esse corpo aqui, na verdade quem achou foi o meu parceiro Victones aqui, ele achou o corpo, tá bom? E aonde galera? É... Parece ali o quê, cara? Parece que, mano, zoaram o corpo ali, tá bem zoado, tá bom? Tá bem zoado, parece que ele foi arrancado até a orelha, sei lá, arrastaram a cara dele ali. E aí galera, e assim, eu vou deixar pra vocês um mapa aí, tá bom? Tem um mapa aí na sua tela agora, que as localizações aonde esse corpo supostamente poderia ir aparecendo, tá bom? Ele não tem meio que um horário específico, tá bom? O cara tá, mano, tá de bota ali, tá de cueca, todo ferrado, não dá pra saber se ali, vai saber se é uma pasta de geleia ali, de morango, não dá, ou realmente tá machucado ali, sei lá, eu acredito que seja machucado, tá bom? E ele apareceu, tá, com essa pasta aqui na praia de Los Santos, então assim, tem por todo, por toda a beirada da praia, e tem, como vocês estão vendo no mapa aí, tem a localização, supostamente horários que estão aparecendo esse corpo, que não dá pra saber se alguém veio aqui e largou, ou se ele aconteceu alguma coisa no mar, tá bom? Ele veio boiando e parou aqui na areia, tá certo? Então assim galera, e agora ela fez o que? Agora, recentemente agora, ela colocou um teaserzinho, que é meio que um spoiler gigantesco do que seria as próximas atualizações, ou a próxima atualização do GTA V Online, que eu achei muito bacana, tô muito empolgado, então eu vou fazer um react junto com vocês aqui, da minha opinião, do que seria mais ou menos, tá certo? Então vamos lá, oficialmente, tá bom galera? Eu vou colocar aqui a imagem do meu computador, e a gente vai no Twitter agora, da Rockstar, tá certo? Aqui galera, ó, agora pessoal, agora, acabou de sair, a Rockstar oficialmente acabou de colocar isso daqui, então vamos ver junto, tá? Vamos ver junto, o que que tá pegando aqui, ó? Então galera, ó, vou voltar aqui, então agora é o seguinte, ó, foi um teaserzinho de 10 segundos, tá bom? Então vamos tentar entender o que que tá acontecendo, tá? Vamos lá, ó, aqui no começo ali, tá iniciando, iniciando o dossiê El Rubio, tá bom? Vamos lá, estão querendo dizer alguma coisa, ó, vamos lá, vamos voltar aqui, ó, olha só que interessante, a primeira imagem que vem aqui é uma torre, tá bom? Veja que é uma torre, tá certo? É uma torre, e ali na torre, sabe aqueles megafones? Quem já jogou Far Cry aí? Sabe o que eu tô falando? Tem muito disso no Far Cry, é uma torre, e tem um megafone ali de avisar, como vamos supor, a gente chega numa ilha que ela tá dominada por narcotraficantes, uma gangue rival, uma quadrilha ali, o que que acontece? Essa torre, sempre tem alguns caras ali, uns vigia que avisa quando tá chegando alguma coisa, veja que é uma ilha, tá? Veja aqui no canto que tem o desenho de uma ilha, tá bom, galera? Supostamente seria a nova ilha do GTA V Online, o novo tudo, tá certo? Olha só que bacana, vamos andar um pouquinho mais aqui, ó, aí temos aqui a imagem de novo da torre de um outro ângulo, tá certo? Olha só, agora aqui, ó, temos a imagem do quê? De um pedaço maior da ilha, veja que tem várias casas, essas casas luxuosas, me lembra, galera, tá me lembrando muito, aquela mansão de Pablo Escobar, aquela coisa de tráfico, de narcotraficante, de facções em ilha, tá me lembrando muito Far Cry, galera, isso daqui tá me cheirando coisa boa, eu adoro o jogo, a franquia Far Cry, e tá parecendo que alguma coisa de um quartel novo, alguma facção que tá chegando dentro do GTA, a princípio, é a minha opinião, tá bom? Vamos ver o que que tá mostrando mais aqui, então tem essas casas luxuosas na beirada de uma montanha, né, tem uma montanha ali embaixo e tal, adentro tem uma rua, tá certo? Dá pra perceber ali, galera, que são casas luxuosas, tem uma bem bonita aqui, ó, tá vendo? Uma bem bonita aqui, tem uma piscina, galera, olha só, tem uma piscina aqui, tá bom? Aí tem umas casas mais humildes aqui pro lado, de telhado, tá certo? É muito bacana, galera, tá me deixando muito animado isso daqui, tá bom? Vamos adiantar mais um pouco. E aqui, galera, temos aqui a imagem do cadáver, tá bom? Vou adiantar aqui pra vocês, deixa eu parar numa imagem boa aqui, aqui, John Dewey. John Dewey não seria o nome do cadáver, tá bom, galera? John Dewey seria um significado do quê? De um cadáver desconhecido, então até o presente momento a gente não sabe que cadáver que é esse, e ela tá dizendo ali, que seria o último contato visual desse cadáver, tá bom? Essa imagem dele, sabe? Dele aqui na beirada da praia, tá bom? Tá dizendo ali, aeroporto internacional de Los Santos, e seria uma afiliação, uma organização desconhecida, que parece que só temos o nome de El Rubio, tá bom? Vamos deixar rolar aqui, beleza? Olha aí, El Rubio, dossiê, tá bom? Dossiê fechando o arquivo, tá certo? E aí, ela finalizando com um logo ali, você viu? Pegou rapidinho aqui, ó, temos um logo verdinho, ó, deixa eu tentar parar aqui no momento certo do logo, olha só, olha aqui, ó, olha só que bacana, esse logo, e é Grand Theft Auto online de verde, galera, tá muito interessante, tá muito bacana, não dá pra afirmar nada se é, pô, vai ser agora essa DLC? Eu acredito que sim, eu acredito que vai ser sim essa DLC agora, a última de todos os tempos, que ela falou que seria a maior de todos os tempos, tá bom? Galera, eu pulei uma imagem aqui que eu queria falar com vocês, olha só, aqui temos uma, é, vamos dizer que é plantação, vai saber se é do fuminho do satanás, né, ou é da planta da coca, galera, tá, olha só, isso me lembra muito Far Cry, mano, isso me lembra muito Far Cry, então aqui temos aqui hectares ali de plantação, né, temos as estufas ali, deixa eu tentar pegar uma imagem melhor aqui, olha lá, outra imagem aqui, tá bom? Então assim, parece, galera, que é uma ilha dominada meio que pelo tráfico, pelo crime, tá certo? E aí, sei lá, se a gente vai invadir, vai lembrar, por isso que eu tô falando, me lembra muito Far Cry, aí tinha muito isso, da gente invadir, invadir territórios, tomar o ponto da gangue rival ali, da quadrilha rival, né, e aí a gente pegar pra gente, então, olha só, tá muito interessante, olha só essa imagem, mano, já pensou se a gente tem aqui, dá pra gente comprar uma casa, dominar ali aquele pedaço, comprar uma casa com a propriedade nova? Os gritos, hein, molecada? Então, galera, tá aí, essa é a informação que eu quero trazer pra vocês, tá bom? Tem muita coisa rolando no GTA, muita coisa boa, tá bom, galera? Deixa eu voltar aqui pra imagem, então, é isso, é isso que eu queria trazer pra vocês, espero que vocês tenham gostado, assim que sair mais informações sobre esses spoilers que ela vem trazendo, eu acho que é coisa muito boa, vai animar bastante, a gente tá precisando muito dessa atualização, a gente precisa de coisas novas, não só de uma atualização simples, de um carro, mas sim um novo tudo, e essa ilha, parece ser uma ilha grande, parece que é coisa boa, vai ajudar a gente a animar e voltar a trazer os nossos parceiros de GTA, que já desistiram, não tô jogando mais, então, assim, eu conto com a ajuda de vocês, eu conto pra vocês compartilhar o máximo que vocês conseguirem desse vídeo aqui, porque esse vídeo é bom, vai animar, vai fazer muita gente voltar, então, fica ligado no canal do Hermano, assim que tiver novidade boa, né, coisa nova, eu trago pra vocês, muito obrigado por ter assistido, vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada, tamo junto.